Eu não sei o que você está pensando Me defamando a todo mundo por aí Sei muito bem o que você anda falando Gente pior do que você eu nunca vi Já não se lembra de quem tanto lhe ajudou Se esqueceu que fui o seu maior amigo Me dê abrigo quando você mais precisou Não me apareça por favor, senão eu brigo Você para mim Não tem compostura É uma penal criatura Sem princípio e sem pudor Já lhe dei o desprezo Que você bem merece Desse agora me esquece Me deixe em paz por favor Eu não sei o que você está pensando Me defamando a todo mundo por aí Sei muito bem o que você anda falando Gente pior do que você eu nunca vi Já não se lembra de quem tanto lhe ajudou Se esqueceu que fui o seu maior amigo Me dê abrigo quando você mais precisou Não me apareça por favor, senão eu brigo Você para mim Você para mim Não tem compostura Não tem compostura É uma penal criatura É uma penal criatura Sem princípio e sem pudor Já lhe dei o desprezo Já lhe dei o desprezo Que você bem merece Que você bem merece Vem que agora me esquece Vem que agora me esquece Vem que agora me esquece Me deixe em paz por favor Você para mim Você para mim Não tem compostura Não tem compostura É uma penal criatura É uma penal criatura Sem princípio e sem pudor Sem princípio e sem pudor